bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e hoje vou fazer o caminho do céu piso 2 aqui no décimo bosque tá bem complicado de passar eu tô por um três né e antes de mais nada eu gostaria de agradecer aí aos 500 inscritos do canal isso mesmo já chegamos a 500 inscritos rumo a 1k até abril né até abril não até março se eu não me engano temos aí fevereiro março abril é falei errado até final de abril é dia 30 de abril a gente consegue pegar mais 500 inscritos aí tá bom gostei de agradecer muito obrigado se gostam dos vídeos inscreva-se no canal youtube.com barra gudu oficial ou pesquisem aqui na lupinha e também curtam aqui o facebook você tem que vir aqui e curtir certo e também publicar no fim de notícia e selecionar aqui porque caso contrário né tipo a publicações no fim de notícia ver primeiro se você não selecionar isso vocês não vêem você fica fazendo pergunta quando que vai ter vídeo etc 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 já temos 330 curtidas na página isso é muito legal é muito bacana porque comecei aqui dia 28 de novembro de 2015 aproximadamente tá o canal aqui existe desde 5 de outubro de 2015 vamos fazer aí cinco meses né completado ou seja 100 inscritos por mês é muito legal muito bacana essa satisfação esse carinho então eu gostaria de agradecer vocês aí então aqui os alguns inscritos que eu vou estar passando aqui esse é um é um vídeo de muito obrigado a todos vocês que acompanham certo vou deixar passar você vê seu nome aí dá um like dá um joinha vocês não gostam dos vídeos do meu canal pô não posso fazer nada cara você tem xingamento etc etc tô tentando manter a frequência dos vídeos realmente não é fácil começar um novo canal no outro canal que era o godo gamer eu tomei alguns strikes e realmente ficou complicado certo por causa de conteúdo de anime de terceiros do mais nem flag não foi foi direto um hit na minha cara e lá tinha cinco mil inscritos era muito legal mas também começando de novo do zero de baixo né pra cima e vamos que vamos certo você viu teu nome aqui cara muito obrigado por fazer parte aí ser um godo maníaco certo e é isso então vocês gostam dos vídeos dicas sugestões críticas cara posta no comentário aí embaixo desse vídeo ou de os demais vídeos do canal sempre que é possível estou tentando responder ela no facebook também deixa uma mensagem ou é na posta nas postagens que eu faço escrevam aqui sempre que for possível né vocês podem ajudando outras pessoas também que eu passar alguma informação errada etc 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 para quem não sabe o que acontece com o meu canal aqui eu posto tanto o vlog que seria minha opinião seria contato né particular ou é minha visão sobre o mundo e tal posso alguns jogos do meu interesse certo não é tutorial aleatório algumas coisas que eu tenho interesse também pode ser algum viral como aconteceu ali porque eu achei engraçado é anime sou conversando sobre anime então é um canal bem bem genérico assim tem jogos tem opinião própria tem rpg tem tiro em primeira pessoa e etc certo é voltado a muita coisa tá é muita coisa mesmo então não tem como eu falar pessoal o canal é só fala de de jogos que nem acontecer com o do gamer o canal só fala de anime que nem acontece com muitos outros canal então temos vários outros assuntos se você quer um tema novo um jogo diferenciado da ideia coloca nos comentários assim que for possível eu analiso tá é se quiser fazer parte do time também como editor de vídeos editor para imagens a pagamento vai ser em bolacha então tá aqui eu se lendo sobre lá tá o que que é como que funciona o código do oficial tem todos os links ali se quiser fazer parte de fazer a doação também clique nos links vai tudo via paypal certo tem o peito também e tem pelo tweet alertes que é baseado em dólar não consigo mais fazer stream porque minha internet realmente está limitada mas vai que né eu consigo aí uma arrecadação legal certo então não é isso queria realmente agradecer e vamos tentar né se não der de primeira aqui com vocês aí olhando tão paciência né porque realmente aqui tá bem chatinho tá meio difícil de completar essa porcaria aqui eu só preciso passar desse piso aqui porque o piso 10 do caminho geralmente ele é muito chato pessoal muito chato muito ruim é de todos esses andares do caminho do céu é muito complicado é passado o boss do piso 10 sabe é bem complicado mesmo eu não gosto muito porque sempre dá problema e ele é o mais difícil gasto muito de tempo são 10 chances que eu tive já vocês acabaram de ver isso mas eu vou mostrar para vocês de novo se vocês tiverem oportunidade de de perceber isso é eu não tenho o pet de luz então realmente é um pouco sofrido tá a mais nessa questão de tempo aqui é e vamos que vamos galera vamos ver se dá certo aí eu tô jogando legend online ou legend online ou casualmente então às vezes pode ver vídeo de legend online a você voltou a jogar você não voltou o que está acontecendo quero saber mim mim bala lá mas vamos ver se não vou ter que usar algumas potes aqui aí o bicho vai pegar cara tá bem difícil é bem chato tá bem complicado esse último aqui de luz eu não tenho tanta defesa de luz é uma dica que eu deixo para vocês mas não vai dar certo eu vou ter que me bufar mais um pouquinho faltou uma barra só de vida então infelizmente eu não deu a passar porcaria cara eu troquei praticamente quase todas as minhas pedras aqui quem tem pet de luz é óbvio que vai ficar muito 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 mais fácil é a minha defesa de luz é 122 que ele tá bem complicado não tô conseguindo adquirir um sucesso bacana e como vocês podem perceber mas vamos que vamos cara negócio não é desanimar agora eu vou dar acho que se eu me dar uma bufada aqui acho que vai ser legal vamos só para passar esse piso aqui para não ficar um vídeo chato tipo algo do não conseguiu passar etc né daí fica essa dica de quanto de poder você vai ter que ter mais ou menos para conseguir passar né cara às vezes é bacana você se bufar só um pouquinho bom é só em questão de poder mesmo não interfere muito porque realmente cara tá muito chato com felizmente eu só gastar esses negócio aqui eu vou já fazer o sacrifício aqui também e aí vocês me perguntam por que você não tá com outro pet largo do porque cara ele me reduz a defesa de luz né que eu acho que esse pet aqui é um esse boss aqui é um boss se tem focado nos assim quem torcendo vamos ver se se rola a eu vi que a montaria acabou diminuindo ali então vamos ver o que dá para para fazer aqui cara a estratégia mesmo só que agora um pouquinho mais no fardo vou ter que comprar mais 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 cavalo ali pelo que eu percebi usando até a marotagem aqui do 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 bom né do do bom ataque mas vamos que vamos galera vamos pau na mula vamos ver se eu consigo agora descer ali ó já cheguei bem mais longe aqui mas tá faltando um cavalo tá faltando tropas e eu só preciso passar não preciso tirar essa nem nada porque assim para o pessoal tirar esse aqui galera o bacana assim na verdade o bacana não né a o ideal é que vocês e é conquistam né é um um pet de um pet de luz mesmo tá o que daí olá filha da puta mano vai 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 não sei se foi uma boa jogada ter feito isso puta que pariu o cara eu não acredito mano será que eu vou morrer na praia não 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 cara não velho filha da puta mano é que ódio cara mas eu tava sem tropas pelo menos é o que eu tinha visto já gastei muito aqui deixa eu ver a parte das tropas e eu vou dar um automático aqui vamos ver se ele recruta é que ódio cara é sério tá foda mas foi quase foi uma bobeira para o vídeo não ficar tão grande eu vou fazer só mais uma luta aqui mostrando para vocês senão vai ficar muito grande aí eu compro já começar com isso daqui é um filha de uma puta o que raiva cara comecei muito errado é muito errado é mas é isso infelizmente porra cara é muito foda mesmo pano poder cara você tem que ter as você tem que ter a e tem que ter talento cara senão e eu desperdicei ele cara naquela oportunidade mano vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia bacana aqui a nossa olha que é riscado velho a outra coisa que eu torço também não vai dar certo é que ative a minha a bosta é bom gente é isso não consegui passar é que eu torço para que eu tenho aquele negócio que eu tenho um cosmo que recupera é muita vida então tipo eu fico torcendo para que funcione sabe é mas joguei errado de novo e o vídeo vai ficar muito grande a saco cara eu tenho que pegar aqui aqui vida e etc cara senão não consigo cara a foto pouca cara não tô usando mesmo x cara é bom agora a última mesmo se não der de se der deus se não der já era galera infelizmente não vou ficar atrasando vocês aqui mas eu vou passar ainda hoje só tem que achar a estratégia correta ali é em referente ao subir o pet de né e e estartar aqui com a flecha explosiva que ela é bem importante não sei se meu não sei se minha arqueira tá com a skill de flecha explosiva cara eu torço muito para que ela esteja porque e essa parte se ela não tiver eu acho que ela poderia me ajudar reduzindo o ataque do essa porra de sendo e desse bolo caralho ó matou e eu tenho que ter o pet também então vou tentar só usar algumas magias dele aqui nesse último aqui mas com certeza eu passei vocês vão ver né mas infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês vocês acabaram vendo o vídeo aí até o final todos torcendo aqui por eu ser noob e vamos ver aí o que que acontece cara nesse finalzinho de turno aqui eu vou usar esse que o errado mano posso tá velho eu morri morri filha da puta cara e zeis que o errado mano era para usar bom pelo menos o quatro ali eu vou ter que ódio cara que ódio cara cadê meu guarda velho habilidades cadê caro vou por isso daqui aqui velho pronto fechou é isso que eu devia ter feito aquela hora mas eu acabei esquecendo ó ó que maravilha cara ó lá ó agora posso ter dois arqueiro bom na hora que acabar eu já uso o outro pelo menos já vai ajudar bastante na questão de redução cara que raiva velho que raiva velho bom gente de novo peço desculpa aí para todo mundo aqui torceu aí infelizmente eu acabei fazendo alguns deslizes alguns não vários deslizes não pode conseguir né meu sucesso aqui mas não deu certo e foi por um e foi por um tris na verdade né foi por um tris não consegui puxar o a explosivo fiquei muito dependente da dos personagens minha estratégia foi muito falha e realmente não deu ó eu fico nessa tipo torcendo para para dar um um tipo realmente para me curar e e né que o cosmo funcionasse mas não obtive resultados conclusivos então infelizmente não tem muito o que fazer não só torcer para que a runa carregue a tempo ó mano filha da puta cara bom gente é isso não deu eu não vou mais né gravar aqui porque senão o vídeo vai ficar com meia hora ah velho que raiva cara eu vou terminar de encher aqui minha vida vocês né gostaram do vídeo curtem compartilhem não gostaram não posso obrigar vocês a gostar mas dê aquele like aí o jogo é assim mesmo não é uma coisa fácil para quem não tem poder suficiente se você tem um personagem um pet de 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 luz cara você vai passar isso daqui de letra se você tem mais defesa de luz cara a mesma coisa certo por mais que ele ataque ele não é água o ataque dele tá o povo pode pensar mas o personagem tá até atacando com 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 água cara não não tá cara atacando com água ele tá atacando com com luz cara então minha defesa de luz ainda é muito baixo e é isso bosta mano bosta mano da puta porra mas podia cara só uma vez cara sério podia recuperar a vida só uma vez cara sabe tipo uma vezinha cara assim uma única vez cara já estaria de bom tamanho cara sério e a merda cara e 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 como dá cara eu tô sem tô sem fúria cara olha que filha da puta cara falta um um farelo cara um farelo um farelo raiva cara eu não vou desistir mano dá pra passar mano e e e e passar cá só voltar com humana ali já era humana não com fúria e de colocar o sério o vadia meu amor eu vou encher e vou encher de fúria não vou usar o ninja e foda-se mal no cu cara é brincadeira isso na moral peço desculpa se meu áudio está atrasado ou se ficou ruim mas acho que é isso que ódio cara olha sempre quando eu quero acumular fúria parece que tipo eu jogo eu acabo jogando melhor cara é ridículo cara sério é ridículo e vai merda me mata logo e diminui o dano legal porcaria é só uma só me matar beleza a nossa perdi 20 minutos que ela tentando insistir nessa maldição aqui cara a bosta errei pensei que o meu personagem a começar com a explosiva ele não começou com a explosiva mas agora tem uma vantagem a minha vantagem é aproveitar arrancar o máximo de vida que eu puder com meu e aí em jorge de luz e tipo torcer para que crise tudo certo todas as todas as magias não vai ser muito frustrante e não vi secretou vou ter que ver no vídeo depois que posta cara e olha lá que tomando lindamente e ele tá de novo cara vai lá é a porcaria mano e olá cara que mentira velho que mentira cara vai tomar no cu cara era uma skill cara porra vai se fuder cara eu tenho só os potes maiores lá a merda cara que bosta o desses e depois os outros boss cara são todos fáceis sabe o jogo é muito mal estruturado e deixa um boss muito difícil mas sei lá talvez você tenha sido burro ali mesmo o que raiva caro o que mais que dá para fazer aqui cara eu preciso de mais defesa de luz cara já sei que eu vou fazer o saco cara que saco os outros porcário merda mano eu tenho pet de escuridão só que eu vou perder muito ataque de luz e o pet ele tem ele tem habilidade cara que ele pode ele pode melhorar porque eu tenho cura com o pet de escuridão mas o problema é que ele reduz muito ele reduz muito o meu plano de ação porque é menos 50 de defesa de luz é complicado porcaria merda já mal já morreu o carro o ferno caro filho da puta não vai dar uma mata logo não vai dar bosta cara se não der eu vou pegar sei lá fúria e foda-se ah legal os dois usando podia ter cancelado mas porcaria funciona merda caramba nossa mano já era de novo não vai se foder cara olha isso cara que mentira posta que lixo cara é não dá cara quase deu cara duas vezes duas malditas vezes eu não vou trocar de pet vou tentar estratégia diferente porcaria cara maldição porra do cosmo não ativa uma vez cara uma única fucking vez cara sério cara não ativa uma vez uma raiva disso vai bater em mim ainda lazarenta mas deu bloqueio o cara não sobe a porra da vida mano com o cosmo cara que inferno isso cara ah vai tomar no cu vai tomar no cu tem tanta skill pra filha da putinha usar cara olha a merda que ela usa vai tomar no cu cara que ridículo isso cara sério que ridículo vai porra eu acredito que você consegue cara não mano não velho vai tomar no cu cara que bosta velho que lixo cara que lixo ah mano chega bom galera desculpa aí o xingamento mas foda-se se você gostou curta facebook.com.br do oficial e cara eu não vou desistir mano eu vou trocar de personagem de ninja e já é e daí eu posto aí no comentário se finalmente eu consegui deixo a print aí que eu consegui finalizar essa maldita cara porque eu não tenho mais pedras de luz vou pegar a fúria quase consegui por um tanto assim de vida não deu certo beleza então é isso obrigado por ter assistido esse foi o Gameplay The Legend Online dessa semana e até o próximo até os próximos vídeos ok